Olá pessoal, bom demais da conta, aqui é o Márcio direto aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais e hoje eu vou fazer a colheita aqui do meu pezinho de abacate avocado aqui esse vasinho de apenas 20 litros, olha só o tamanho do abacate que eu vou colher aqui, vou pesar, vou mostrar para vocês o tamanho e vou aqui consumir aqui para vocês, será que ele está saboroso ou será que ele não está saboroso então pessoal, chega de enrolação e vamos para a colheita olha só pessoal, o tamanho do abacate e o tamanho do pezinho esse pezinho de abacate aqui tem apenas 14 meses plantados no vaso e esse abacate para ficar desse tamanho aqui demorou em torno de 6 meses então pessoal, vou tirar aqui olha só para vocês verem ele já está madurinho já né então vamos pegar ele aqui para a gente abrir e eu vou pesar ele também né eu vou medir ele aqui para ver o tamanho dele mostrar para vocês aí você tem uma ideia em comparação com o abacate de supermercado né está dando em torno de 15 centímetros né o tamanho dele bem grande mesmo vamos ver aqui quanto ele está pesando balança as vezes desligado aqui vamos ver quanto ele está pesando olha pessoal, 760 gramas né então bem pesadinho agora eu vou experimentar, vou abrir aqui né para preparar a receitinha, a forma que eu gosto de consumir o abacate será que ele está saboroso? esse que a gente vai descobrir agora vou abrir ele aqui inclusive eu vou plantar pessoal, olha só como é com a massa dele está bem macia está madurinho né está bem macio mesmo vou deixar aqui olha só para vocês verem ele está bonito né a semente dele parece que está até germinando já olha a semente dele vou ensinar para vocês aí como que planta através da semente também então vou deixar a semente aqui separadinha também vou tirar a semente aqui então as raízes aqui agora a gente vai experimentar aí o abacate né vou cortar ele aqui muito macio pessoal muito macio vocês não tem noção vou cortar ele aqui eu gosto de preparar o abacate dessa forma aqui aqui está a forma com que eu gosto de preparar o abacate vou mostrar para vocês eu coloco leite gelado e açúcar não é açúcar refinado não é açúcar comum agora eu vou experimentar aqui para ver se está saboroso ou não está saboroso né vou experimentar aqui vamos ver um pouquinho um delicioso pessoal delicioso nossa que delícia desculpa licença poética aí ó Ana Maria Braga eu vou aqui agora ficar debaixo da mesa aqui porque está maravilhoso então se você gostou do vídeo aí eu vou entrar debaixo da mesa aqui se você gostou do vídeo aí já deixa aquele like se você gosta desse tipo de vídeo pois isso me incentiva a trazer mais vídeos a respeito desse assunto aí para você e eu venho te convidar também a fazer parte da família do cantinho de casa eu espero que todos vocês estejam bom demais da conta também eu vou apreciar aqui o meu abacatinho maravilhoso e vou ensinar para vocês como plantar abacate da semente também espero que todo mundo esteja bem fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau